Bem, gente, não podemos deixar de falar, né? Quase que te amando e esquece. Pelo amor de Deus, gente. Não deixa eu esquecer, não. Vamos falar sobre as joias e trucas e romanas, tá? Aqui, ó. Um conjunto de joias. Olha o anel deles. Pingentes. Aí vem aqui, ó. O baule. Brinco. Um colar com pingentes e moedas de ouro. Olha, gente, como eram belíssimas as joias deles. Anéis e pulseiras de vidro. Tá bom? É uma questão, assim, belíssima as joias deles. Não é? Agora a gente vem pra atividade, tá bom? Você vai responder no seu caderninho de arte, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. A arte romana reúne duas ideias importantes. Embora diversas herdadas dos etrucos e dos gregos. Quais são elas? Número dois aqui, ó. Os gregos construíram seus templos não para receber pessoas, mas para abrigar as estátuas das divindades e serem admirados de fora. Já os romanos procuraram criar grandes espaços interiores. Lembrando que os templos gregos eram construídos com colunas. Aí vem letra A. Explique por que o arco herdado dos etrucos foi fundamental para a arquitetura romana. E letra B. Além do arco, que outro elemento arquitetônico foi fundamental para que os romanos pudessem criar grandes espaços interiores? Letra C. Dê um exemplo de um tempo grego e um tempo romano, tá bom? E número três. Outra coisa, vocês vão responder no caderninho de vocês e vai responder numa folha separada para mim, tá? Essa folha vocês vão anexar na apostila e quando chegar o final de tudo vocês vão ter que devolver essa apostila para mim, tá? Que eu vou corrigir essa atividade e depois essa apostila volta para vocês de novo, tá bom? E uma boa atividade. E até a nossa próxima aula!